Fala galera, beleza? Na vida da Bela, o Ricardo é na voz. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando pra vocês algumas das sinalizações dos guarda-vidros. Vou falar pra mais um vídeo. Aqui pela bandeira verde, ela quer dizer baixo risco de afogamento. Ou seja, baixo risco. Não quer dizer que o risco tenha deixado de existir. O risco existe, porém é baixo. E aqui também temos a bandeira amarela. Ela quer dizer médio risco de afogamento. Quer dizer que o risco está aumentando. Não é tão baixo, mas também não é tão alto. Bandeira vermelha. Quer dizer alto risco de afogamento. O mar está maior, as balas estão mais fortes. Tem um perigo ali enorme. Quando ele está na praia, é uma escada para a banhista. Geralmente, essa bandeira vermelha e a bandeira amarela ela vai estar localizada em frente a uma corrente de retorno. Essa bandeira rosto quer dizer presença de animais de marinhos perigotos. Tubarão, babaleia, orca. Mas você pode casar amigos com a sua vida. Uma babalina, por exemplo. E aqui também temos a bandeira de cor preta. Ela geralmente é vista como uma bandeira ou como uma placa. Ela quer dizer área ou faixa não protegida por guarda-vidas. Quando você vê uma placa ou uma bandeira como essa, procure um posto de guarda-vidas mais próximo. Vermeira e amarela. Ela quer dizer faixa ou área protegida por guarda-vidas. O verão, vamos procurar se refrescar. Então, pessoal, para que o seu dia não seja prejudicado, procure os guarda-vidas, seu oriente, veja as sinalizações para ter um dia mais tranquilo. E é isso, galera. Tamo junto.